Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar ensinando aqui como você está recuperando a Play Store de seu dispositivo Caso você tenha ido aí no seu aplicativo e ia acessar a Play Store e ela acabou sumindo Vou estar ensinando aqui como você está recuperando o aplicativo da Play Store Bom pessoal, para você estar recuperando a Play Store é bem simples Basta você acessar aqui as configurações de seu dispositivo Você vem aqui em configurações Aqui em configurações, pessoal, você vai estar descendo até a área de aplicativos Vamos estar procurando aqui por aplicativos Aqui pessoal, você vai acessar essa área Aqui em aplicativos, pessoal, ele vai estar mostrando aí todos os aplicativos que tem no seu dispositivo Você vai estar procurando aí pela Play Store Aqui pessoal, Google Play Store, você vai acessar ela E aqui pessoal, pode ser o problema aí da sua Google Play Store ter sumido Aqui ó, ela está desativada Aí como nós vamos estar recuperando ela aqui Só você estar clicando aqui em ativar Você clicando aqui em ativar Ela vai estar ativando aí, ela ativou aqui ó, a Play Store Agora quando você vir aqui na sua tela inicial Você pode ver aqui ó Que vai estar aqui o aplicativo Play Store É só você estar acessando ele aí ó Ele vai estar funcionando aqui normalmente E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau